Olá pessoal, estamos em São Luís do Purunã, no Rancho CTML, segundo dia da Doma da Égua Guerreira, que vem de Santa Maria, Rio Grande do Sul, de propriedade do Gervis Onesco. Obrigado pela confiança e pelo trabalho. Estamos guiando ela, correndo ela aqui no redor dela para os dois lados, daqui a pouco nós vamos mexer na parte da primeira incílio dela. Ainda ela está muito rebelde, uma outra, apesar de muito mansa, ela vai começar a reagir na parte da primeira incílio. Olha aí, nosso cinegrafista vai filmar mais perto. Vamos fazer um relaxamento nela, e daqui a pouquinho nós vamos pegar ela no cabresto. Muita gente comentando que é fácil pegar um cavalo manso, mas é a mesma coisa. O cavalo chucre é aquele que nunca foi montado, gente, certo? Não um cavalo que é manso. Foi criado no cabresto, muito bem manunciado, mas na hora de montar ela, ela vai reagir, ela vai ter os, e vai precisar ensinar todos os comandos, tá? Se alguém que realmente fica fazendo comentário quer ver cavalo realmente selvagem e nunca foi manejado, se assistam alguns outros vídeos que eu tenho aí, Gato Malhado a Rio Bonito, Cavalo Galax, Cavalo e outros aí que eu tenho no canal pra assistir. Pessoal, então agora o Brian acabou de correr, pegou ela no cabresto, como vocês viram há pouco, tá? Nós vamos pedir por lá e montar nela inteiro um pouco pra dar uma relaxada nela, tá? E ficar parada em cima dela. Depois vamos apresentar a manta, a sela e vamos rodar ela com a sela, tá? Vamos lá, Brian. Passa a corda nela. Aqui agora, vou ficar junto aqui, tá? Mais questão de segurança, ele vai subir nela, vai relaxar, vai subir nela ali. E eu vou manter aqui, só pra... Eu vou pôr pra frente, né? Aí, é assim, vou. É mais pra relaxar o cabelo, tá? Pra ela saber o que vai acontecer com ela depois, certo? Ainda ela tá um pouquinho densa, porque ela tá, na verdade, um pouco... Ainda ela tá um pouquinho densa, porque ela tá, na verdade, um pouco... pra ver o que vai acontecer com ela. Ela tem uma esfoladinha no focinho, no portão, na hora de entrar ali, mas é só uma esfoladinha, tá? Aí, Brian, pode montar. Aí, pega na mão dela, pra ver como é que ela tá. Só pra mostrar pra ela... Tá bom? Tá relaxada, nós vamos mostrar a manta pra ela. Agora, se eles montam... Aqui já é uma coisa diferente pra ela. Eu quero chegar com calma, né? Ela fica muito grande por lá. Com calma pra ela, deixar ela cheirar. E jogar na frente dela. E deixar ela ver a manta. E deixar ela ver a manta. Só põe na... Nós vamos colocar a manta nela e deixar ela caminhar um pouquinho com a manta. Aí... Caminha um pouco com ela com a manta. Pra mostrar pra ela. E se ela tiver alguma reação, gente... Tá mais perto da cama. Se ela tiver alguma reação negativa, é o momento que a gente tem que deixar ela fazer. Nós não podemos bloquear o que ela vai fazer. Se ela reagir e pular, nós vamos corrigir. Se a gente ficar contendo ela, aí que cria a famosa barba. Porque a gente conteve ela. Deixa ela reagir. Nós vamos mostrar pra ela que não tem perigo. Tá certo? Se a manta cair ali, eu acho até bacana. Se ela pular, põe de novo a manta e mostra pra ela. Agora joga a manta do lado dela. Isso. Pega, põe de novo por esse lado. E joga pro lado cá. E se um dia cair a cela, alguém for ensinar o cavalo, vai ver que não tem perigo. Se a gente não fizer isso agora, no futuro ela vai reagir. Certo? Passe por cima da manta com ela, velho. Vê se ela pisa em cima da manta. Aí, ó. Aí, ó. Entendeu? Isso vai relaxando ela. Tá? Aí, ó. E ela vai vendo que não tem perigo. Certo? Agora nós vamos pegar a manta, vamos colocar nela, vamos apresentar a cela pra ela. Tá? Hoje é a primeira encília dela. Vou buscar a cela pro brazo. Vamos tirar ela pra lá, brazo. Vamos tirar a cela pro brazo. Vamos tirar ela pra lá, brazo. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.